Fala galera, Tio Obenaria trazendo mais um videozinho comentado aqui no canal e hoje vamos falar sobre o jogo DayZ. Vale ou não vale a pena você comprar o game no Xbox e no Playstation em 2021? Quais os pontos negativos e os pontos positivos do jogo? Vou falar sobre isso nesse vídeo e depois de vocês verem e analisarem vocês mesmos os pontos que eu citei, vocês podem decidir se não vale ou não a pena vocês comprarem o DayZ no console. Beleza? Antes disso eu queria pedir para você deixar o seu like no vídeo, para você se inscrever e quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, deixe também um comentário de vocês aí do que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida também no final de assistir o vídeo aí, assiste todo o vídeo e aí lá no finalzinho do vídeo, quando o Tio vai terminar o vídeo, vocês deixam um comentário de vocês se vocês tiverem alguma crítica, sugestão ou dúvida. Beleza? Bom, se você também quiser aprender a jogar DayZ, tanto no Xbox quanto no Playstation, até mesmo no PC, não sabe jogar DayZ, está querendo comprar o jogo e não sabe jogar, tem uma série de vídeos aqui no canal, do meu canal, que se chama Guia de Sobrevivência do DayZ. Eu ensino tudo o que vocês precisam saber para sobreviver, para serem o melhor sobrevivente no DayZ possível. Beleza? Então essa série, vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, para no final desse vídeo, vocês quiserem dar uma olhadinha na série e aprender a jogar DayZ, é só ir lá conferir meus vídeos, beleza? Bom, eu separei alguns tópicos aqui que eu gostaria de citar nesse vídeo. Ano passado eu fiz um vídeo com esse mesmo tema e hoje estou fazendo novamente o vídeo, porque o jogo atualizou, mudou muita coisa e eu queria trazer todas essas mudanças e falar delas aqui nesse vídeo, beleza? Pontos positivos. Vamos falar primeiro dos pontos positivos. Eu escolhi alguns para citar para vocês. Primeiro ponto positivo do jogo, família, é que o jogo está em português, tá? Então se a gente vir aqui, tanto no Playstation quanto no Xbox, o jogo recebeu o idioma português. Quando vocês instalam o jogo pela primeira vez e abrem, ele vai estar em inglês, dessa forma. Para vocês colocarem português, vocês vêm aqui na opção Options, vêm aqui em Languages, que é a primeira ali, e vai selecionando aí até aparecer o idioma português do Brasil. Vai aparecer essas línguas chinesas aí, japonesas, aí vocês vão passando. Aí está lá, Português do Brasil. Eu estou jogando no Xbox Série X, tá? Esse vídeo, na verdade, eu estou fazendo no Xbox Série X. Eu jogo o DayZ no Xbox Série X. Faço live de DayZ todos os dias aqui no Xbox. Então se vocês quiserem acompanhar as minhas lives, não esquece de ativar o sininho aí, beleza? As lives sempre acontecem à noite e à tarde aí. Bom, galera, então, esse é o primeiro ponto positivo. O jogo está em português, 100% traduzido. O segundo ponto positivo é que o jogo recebeu suporte a teclado e mouse. Ou seja, se você quer jogar no Xbox, quer jogar no Playstation, mas você quer jogar de teclado e de mouse, é só você conectar o seu teclado e o seu mouse na USB do seu videogame. Aí você vem aqui na opção de Controles e ativa o suporte a o teclado e o mouse, beleza? Aí você já vai conseguir mexer aí no seu jogo com o teclado e o mouse. Na hora que vocês virem aqui, na opção Jogar, tem duas opções. Tem servidores oficial e tem servidores da comunidade, tá? E são milhões de jogadores jogando todos os dias o DayZ nos consoles. Tanto no Xbox quanto no Playstation. Então não vai faltar servidor para vocês jogarem, beleza? Os servidores lotam mais à tarde e à noite. Como eu estou gravando aqui o vídeo de manhã, tem poucas pessoas jogando por causa do horário. Mas a tarde e à noite é lotado, gente. Os servidores são sempre cheios, tá? Tanto os oficiais quanto o servidor da comunidade. Outra coisa que eu queria falar para vocês que estão no Xbox, é que esse jogo está disponível para vocês no Xbox Game Pass, tá? Então para quem tem assinatura do Xbox Game Pass, pode jogar o DayZ sem precisar comprar o jogo, tá? Olha aqui, o jogo está disponível no Xbox Game Pass e esse é um ponto positivo também, beleza? Bom, então agora eu vou entrar aqui rapidão em um servidor. Tem servidores da comunidade, tem os oficiais. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre servidores. Qual é o melhor servidor para você jogar? Tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo também para vocês assistirem e depois vocês verem qual é o melhor servidor para vocês jogarem, tá? Outra coisa para a gente seguir. Para vocês jogarem de teclado e mouse, vocês só conseguem jogar em servidores que tem essa fotinha ali, aquele símbolozinho do teclado e do mouse. Servidores que não tem esse símbolo, são servidores de controle que vocês que usam teclado e mouse não vão conseguir jogar com os periféricos do teclado e mouse conectados aí no console, beleza? Ah, let's over, mas eu vou jogar no servidor de teclado e mouse. Vou jogar com o meu amigo, ele joga no controle. Ele pode jogar comigo? Pode ser um amigo de controle, pode entrar no servidor de teclado. Mas quem está de teclado não pode entrar em servidor de quem é apenas do controle, beleza? Beleza? Tranquilo? Então, aqui galera, tem umas opções de filtros que vocês devem saber mexer também, tá? Para vocês selecionarem os melhores servidores aí. Aqui em questão de região, ela vai vir assim, ó, tudo, tá? E vai vir servidores da Ásia, Europa, Oceania, enfim. Aqui na região, vocês mudam apenas para a América e deixam os filtros dessa maneira. Aqui em ordenação, vocês colocam jogadores com aquela setinha ali indicando para a direita, tá? Por quê? Porque aí vocês sempre vão ter ali os servidores do mais cheio para os mais vazio aparecendo na lista, tá? Então é o seguinte, eu vou entrar num servidor de teclado e mouse para fazer uma demonstração para vocês. Cadê o servidor que eu conecto? É esse daqui, né? Pronto, galera, servidor conectou. Já entrei no servidor, já estou jogando com o teclado e com o mouse conectado no meu Xbox Series X, tá? Então tá aí, ó, servidor oficial, nativo com suporte a teclado e mouse. Então esse é um ponto positivo que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Tá aí, ó, tudo funcionando perfeitamente, beleza? Agora a gente vai começar a falar dos pontos negativos do jogo, tá? O que eu acho que é um ponto negativo, né? O jogo não tem suporte a crossplay. Ou seja, se você está no PS4, você quer jogar com algum amigo do PC ou com algum amigo do Xbox, você não vai conseguir. Até a gravação desse vídeo, até a data de gravação desse vídeo, não tem o jogo, não oferece crossplay em nenhuma plataforma. Quem está no Play 4 só consegue jogar com a galera do Playstation, tá? Quem está no Play 4 consegue jogar com a galera que compra o jogo no PS5 e vice-versa. E quem está no PS5 consegue jogar com quem está no Play 4, por quê? O jogo, ele tem retrocompartibilidade com a plataforma, tá? Então se você está no Play 4, seu amigo tem Play 5, vocês querem jogar DayZ, você vai conseguir jogar. Você só não vai conseguir jogar se ele estiver em outro videogame de outra plataforma, tipo Xbox e por aí vai, beleza? Então esse é um ponto negativo. O jogo não tem suporte a crossplay. Então se você está comprando no Xbox, achando que vai jogar com o amigo do PlayStation, você não vai conseguir. Até a gravação desse vídeo, o jogo não tem suporte a crossplay. Outro ponto negativo que eu gostaria de citar nesse vídeo é o seguinte. Quem está jogando nos consoles da geração passada, no Xbox One, no Xbox One X inclusive, e no FAT, e no PS4 Pro e no Slim, quem vai sentir algumas travadinhas aí, deixa eu tomar remédio aqui que eu estou doente. Vocês vão sentir aí algumas travadinhas no jogo, tá galera? Deixa eu jogar minha arma no chão porque eu estou full loot. Então vocês vão conseguir sentir alguns lags e algumas travadinhas no jogo, beleza? Outra coisa então que eu queria mostrar para vocês, vou sair aqui do game para a gente explicar melhor, é que o jogo ele também não tem servidores com o ping brasileiro. Ele não tem servidores hospedados no Brasil. Então todos os servidores, tanto os servidores oficiais quanto os servidores da comunidade, que eu já vou mostrar aqui para vocês, tanto os oficiais quanto os da comunidade são servidores que estão hospedados nos Estados Unidos, tá? Então não faz diferença você achar que vai jogar em servidor da comunidade, vai vir aqui, pôr o Brasil no nome e vai encontrar esses servidores brasileiros. São servidores que o dono, as pessoas que estão alugando os servidores são brasileiros, mas eles são hospedados no mesmo lugar que esses servidores aqui, tá? Então esse é um ponto negativo. O jogo não tem ainda no console, no Xbox, no Playstation, até na gravação desse vídeo, não tem servidores com o ping de 10, de 20, de 30, tá? Geralmente você vai jogar aí com o ping de 100 a 130, 140, porque eles são hospedados nos Estados Unidos. E se vocês quiserem saber mais sobre essa questão dos servidores, qual o melhor servidor para vocês jogarem, assistam o meu vídeo qual o melhor servidor para vocês jogarem, tá? O vídeo vai estar aqui, na descrição desse vídeo eu vou estar deixando qual o melhor servidor e vou estar deixando o link do vídeo para vocês dar uma assistida no vídeo e ver quais são os melhores servidores que eu indico vocês jogarem também, como que vocês vão fazer o teste aí do ping do DayZ para vocês decidirem qual o melhor servidor. Então, para concluir o nosso vídeo, galera, queria dizer o seguinte, para a gente concluir, o jogo roda melhor no Xbox Série X e no Série S e no PS5. Roda a 60 FPS em 4K no PS5 e no Série X. Já no Série S, roda a 60 FPS também em 1440p. Recomendo vocês comprarem o DayZ, tanto no Xbox quanto no PlayStation, tanto em uma plataforma quanto na outra, né? Recomendo vocês comprarem o jogo em promoção, quando o jogo está mais barato, tá? Esse é um jogo de sobrevivência aí, que vocês vão jogar 2, 3, 4, 5 mil horas tranquilamente, então vale muito a pena sim vocês comprarem. E se vocês puderem instalar o jogo em um SSD, se vocês estiverem no videogame da antiga geração aí, da geração passada, instala o jogo no SSD, que ele vai rodar melhor, tá? No SSD 3.1 aí, externo mesmo. Tranquilo? Vai rodar bem melhor. O DayZ, você precisa de uma assinatura, tá? Então, se você vai jogar o DayZ, fique sabendo que tanto no PlayStation quanto no Xbox, você precisa da assinatura aí da Live Gold, tá? Você precisa do Xbox Live Gold ou do Xbox Game Pass Ultimate pra vocês jogarem. O jogo é 100% online, não tem como jogar offline, tá? O DayZ não tem como vocês jogarem offline, o jogo só é online, beleza? E no PlayStation vocês vão precisar obrigatoriamente ter a assinatura da PSN Plus. O DayZ, galera, tem dois mapas, tá? Tem o mapa padrãozão, o Xenários, e tem o mapa Livônia. Então, qualquer um dos dois mapas vocês podem jogar e vocês vão precisar das assinaturas aí pra jogarem, beleza? Outra coisa que eu queria falar sobre a questão dos mapas, quando você compra o DayZ, existe duas opções de compra. Vou mostrar pra vocês agora na loja aqui da Microsoft, lá na loja do PlayStation também, é da mesma forma. Quando vocês digitam DayZ aqui, ó, existe duas opções de jogo, tá? Existe o DayZ padrão, que é esse daqui, ó, tá? Ele custa um valor X, tá? Aqui tá 184, né? Por 150. Esse daqui vem apenas um mapa, o mapa Xenários, beleza? E se você quiser o jogo completo com os dois mapas, eu recomendo você comprar esse daqui, o DayZ Livônia Edition, beleza? Esse aqui vai vir pra vocês aí, os dois mapas do jogo, tá? Vem tanto o mapa padrão, como vem o mapa da Livônia, tá? Ou se vocês estiverem no Xbox, jogando pelo Xbox Game Pass, vocês não vão conseguir jogar o DayZ Livônia. Por quê? Porque na Game Pass só tem o jogo padrão com o primeiro mapa disponível. Pra jogar no DayZ Livônia, vocês precisam comprar pelo menos a DLC. O que é que eu faço? Eu jogo o DayZ pelo Game Pass normal, porém eu tenho a DLC da Livônia, que é uma DLC separada, como vocês podem ver. Aqui já tá até dizendo que já tá adquirida, que eu já tenho, né? Então é isso, galera. Que é isso que eu queria falar pra vocês, então. Aí vocês tiram a conclusão de vocês, se vale ou não vale a pena vocês comprarem e jogarem o DayZ, tá? Aí vocês fazem essa análise, deixa o comentário de vocês aí. Analisa tudo que o Tio Over mostrou sobre o DayZ e aí vocês podem tomar a decisão de vocês aí tranquilamente, tá? Pra finalizar, uma opinião pessoal minha é que vale a pena sim você comprar o DayZ, tanto no Xbox da geração passada, quanto no Xbox da nova geração, o Playstation da mesma forma. Porém, fiquem cientes que no videogame da geração passada, devido a limitação de Raider, vocês vão ter mais lags e mais bugs do que o normal no jogo, devido ao Raider também não ajudar muito, tá? Já no videogame da nova geração, eu tô jogando no série X, tô adorando, amando jogar DayZ, praticamente 98% de todos os problemas do jogo já foram resolvidos, só eu migrando pra nova geração, quer dizer, já não tenho tanto lag, o jogo tá liso, já roda 60 FPS, roda em 4K, enfim, tá uma maravilha. Beleza, gente? Então é isso, espero que esse vídeo ajude vocês, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, deixar o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, e é isso, galera. Abraço pra todo mundo e quem estiver aprendendo a jogar DayZ, já sabe, assista a série Guia de Sobrevivência do DayZ. Um grande abraço do 2Over, não esquece de acompanhar nossas lives que a gente tem todos os dias aqui no canal de DayZ. Falou, valeu, até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON